Pedro Mariano tá chegando ao vivo de Itajaí. Pedro Mariano nos conta como é que foi o dia hoje aí. Muito boa noite, bem-vindo. Olha, Márcia, aqui em Itajaí a sensação de tempo abafado permanece, tá? Agora faz 28 graus com sensação térmica de 32, porém mais cedo os termômetros marcaram 30 graus e a sensação térmica ia se aproximando aí dos 40, exatamente. E pra amenizar o calor, muitas pessoas têm procurado, né, lugares abertos e indo até a praia para se refrescar. A exemplo aqui, ó, da Beira Rio, a gente percebe que tem muitas pessoas sentadas aqui nos bancos das praças, caminhando, andando de bicicleta, patinete. É uma forma, né, de tentar amenizar toda essa onda de calor que atinge o nosso estado. A Prefeitura de Itajaí, inclusive, Márcia, está distribuindo um material com recomendações básicas. Entre elas, evitar exposição ao sol, principalmente entre 10 da manhã e 4 da tarde, a utilização de protetor solar, a ingestão de líquidos, mesmo sem sede, e aí o uso de roupas leves. E ainda a Prefeitura orienta se algum sinal de desidratação se manifestar, né, esse cidadão aí deve procurar uma unidade básica de saúde o mais rápido possível. Mas a onda de calor permanece e Itajaí permanece com o tempo abafado. Márcia. Valeu, Pedro Mariano, obrigada pelas suas informações. Uma boa noite pra você.